Muito bem, reportagem do 14 News, mais uma vez das ruas, trazendo informações aí para todos vocês. E agora a gente vai fazer uma entrevista e fala de um tema muito importante, que é a questão relacionada à energia elétrica. Nós sempre recebemos demandas aqui em Botucatu com relação a algum problema, algo que foi resolvido, e sempre trazendo com certeza a resposta a você que nos acompanha todos os dias. E para a gente ter essas respostas e essa informação diretamente para que você seja atendido, muitas vezes a interrupção com certeza é com a empresa, a CPFL. Por isso, nós estamos aqui em um evento com a CPFL, onde a empresa se colocou à disposição para responder, criar uma conexão maior e assim a gente ter realmente respostas e até melhoria do serviço onde for necessário. E a Orzilla está aqui com a gente, da CPFL, se colocou à disposição para realmente conversar com o nosso leitor, com o nosso ouvinte e trazer essas informações de como vocês estão atuando para que o consumidor, ele seja bem atendido. Orzilla, prazer em recebê-la aqui no 14 News, na Rádio Municipalista também. Tudo bem? Boa tarde, Cristiano. O prazer é meu. Mais uma vez, sei que nós tivemos já mais oportunidades. É um prazer estar aqui para esclarecimentos de dúvidas e também trazendo mais informações sobre hoje do trabalho prestado pela CPFL Paulista aqui no município. Exatamente. Agora, Orzilla, o nosso ouvinte, o nosso leitor que está no dia a dia acompanhando o nosso trabalho, muitas vezes encaminha demanda para a gente. E nós direcionamos para vocês. E é importante a gente explicar como que funciona esse fluxo. Primeiro, ele faz uma reclamação nos canais de vocês e a partir daí, não resolvendo, procura a imprensa. Como que é esse fluxo para que a gente consiga também como imprensa dar um bom atendimento, mas também a pessoa procurar a empresa? Olha, Cristiano, a orientação é sempre gerar um protocolo. Para cada tipo de solicitação, é direcionado para uma equipe. Por exemplo, falta de energia, ela é emergencial. A partir do momento que o cliente gera um protocolo de falta de energia, isso daí cai lá para o nosso centro de operações em Campinas, que é direcionado para as equipes que hoje aqui é coordenada pelo Vinícius Marques, que é o nosso coordenador engenheiro de operações de campo. Se for emergencial, nota comercial, ligação nova, é a mesma coisa. O cliente faz a solicitação, nós temos o prazo de 10 dias úteis para atender. Cai lá para Campinas, ele despacha para a equipe nossa comercial, que vai até o cliente para ser atendido. Reclamação sobre manutenção de iluminação pública. Então, a mesma coisa. Gera-se um protocolo através de um dos nossos canais de atendimento. Hoje eu falo que o app, ele é o mais prático de todos. O cliente baixa lá com o código da sua conta e ali ele tem 30 serviços que ele pode ser gerado. Então, ele gera e nós temos 5 dias úteis para atender. Hoje, aqui em Botucatu, nós fazemos a manutenção de IP, porque o município não assumiu. Mas nós temos a parte que é LED, iluminação de LED, que tem alguns locais que essa manutenção é feita pela prefeitura e não pela CPFL, como as praças. As praças também é pela prefeitura. Muito bem. Então, e tem uma equipe que trabalha aqui, né? Eu vou pedir para o Cleiton Santos, que está fazendo a parte de imagens aqui para a gente, mostrar a equipe que trabalha aqui, né? A gente tem, Cleiton, uma das representantes que está aqui, para a gente poder realmente mostrar. A equipe que está aqui e vai também, com certeza, trazer um pouquinho a Ursula, explicando o que cada um faz e assim a gente tem uma noção de como que funciona a divisão do trabalho. Então, Ursula, quem que está aqui para você apresentar para a gente e a gente poder explicar o que é a atividade de cada um. Claro. Aqui nós temos o Vinícius Marques, que é o engenheiro, tá? Ele é engenheiro, coordenador de operações de campo. Ele é responsável pela equipe de emergencial e notas comerciais. Então, toda a parte estrutural da CPFL Paulista, na parte de atendimento, está na coordenação do Vinícius. A Janaína Nunes, que é a nossa coordenadora de obras e manutenções, ela está à frente de todos os projetos que estão sendo executados de melhorias aqui para o município. O Paulo Henrique é o nosso coordenador de atendimento presencial. E, além disso, ele atende o PROCON também. Ele dá suporte para o PROCON e imobiliárias, que hoje as imobiliárias têm um sistema já para facilitar a vida do cliente, para já estar ali alterando uma responsabilidade no ato que ela fecha contrato com o cliente. Muito bem. Então, a equipe, a gente fez questão de mostrar, a equipe que trabalha e a atividade de cada um. Acho que é bacana a gente mostrar. E, certamente, a gente recebe, muitas vezes, tem períodos menos reclamações e tem períodos que a gente recebe mais reclamações. E é importante a gente dizer, na parte de luz que fica acesa durante o dia, nós temos recebido há algum tempo as pessoas dizendo, olha, já reclamei, mas ainda não foi resolvido. casos também que foram solucionados. Mas também casos de luzes apagadas, que as pessoas acabam reclamando. O que acontece para ter uma lentidão? O que pode acontecer nesse caso para não ser solucionado? Para a gente poder explicar, para a pessoa poder ter uma noção, como que ela deve fazer caso não seja resolvido. Cristiano, você pode perceber, até você falou, tem períodos que é mais. Se você ver, é sempre na mesma época, setembro, outubro, novembro. É onde a gente tem mais época de chuvas temporais. O que acontece? Nessa época, a gente tem muita queima de lâmpada. Então, o que a CPFL está fazendo nesse momento? Nós estamos com quatro equipes, full time, trabalhando direto. Duas durante o dia e duas durante a noite. As duas durante o dia, elas estão trabalhando em lâmpadas acesas. Então, as reclamações para você agora vai começar a diminuir. E à noite, nós estamos trabalhando com os protocolos, que nós temos que colocar protocolos que os clientes nos reclamam. E também com as preventivas. Mas eu reforço aqui a importância de todos gerarem protocolo. Porque você gerando um protocolo, você será atendido. Então, é nessa parte de iluminação. Tá certo. Então, com certeza a gente veio aqui, Ursula, para conhecer quem faz o trabalho, quem está no dia a dia, frente à empresa. Ter uma conversa franca, lógico. Ver onde as pessoas estão elogiando, onde estão tendo algum tipo de demanda, de reclamação. E assim, a gente vai ajudando também quem realmente usa o serviço, que é o cidadão. Ursula, gostaria de agradecer a entrevista. ter se colocado à disposição para falar com a nossa reportagem. E a gente vai trazendo sempre a informação para o nosso ouvinte, para o nosso leitor. Muito obrigado. E um abraço a todos da CPFL. Eu que agradeço. E gostaria mais de uma vez de frisar a nossa campanha Guardião da Vida. Segurança é um bem inegociável para a CPFL. Então, todos sejam um guardião. Tomem cuidado. É agora na época de chuva. Acaba o partido conforme a gente está sempre falando. Fique distante e chame, acione a CPFL e o corpo de bombeiros e não fique próximo. Não procura se abrigar em árvore, embaixo de árvore, na época de temporais. Porque, principalmente, se tiver rede elétrica aqui, o risco se duplica. E os enfeites natalinos. Que as pessoas procurem testar seus enfeites natalinos. Não usar o famoso Benjamin, que a gente conhecia, de colocar um monte de luzinha ali. Que você pode provocar um incêndio. E as pessoas que trabalham com pintura. Porque chega agora o final do ano também. As pessoas querem renovar, deixar sua casa mais bonita. Então, se forem pintar a fachada e ver que a nossa rede está muito próxima. Acione a CPFL que nós vamos te dar um suporte. Tá certo. A gente agradece o senhor Zila. Agradece toda a equipe que falou com a nossa reportagem. E a gente, mais uma vez, trazendo informação que é muito importante para você. Como reclamar. E se tiver um caso aí que não tenha sido solucionado. Entrar em contato aí com a nossa reportagem. Ou com a própria CPFL. Com o número de registro que você fez. Essa informação, portanto, que tínhamos das ruas. 14 News. A informação começa aqui.